Como viver integralmente da consultoria empresarial, ganhando três vezes mais que a média dos executivos de carreira, sobrando muito mais tempo para a família, amigos e para o lazer. E você não precisa ficar longos anos em cursos de graduação e pulando de uma pós-graduação para outra e mais outra, que muitas vezes nem geram a remuneração que você merece. Você vai conseguir isso em apenas quatro meses, fazendo aqui o melhor e mais completo curso de formação de consultores empresariais do Brasil. Eu sou o Charles, sócio e fundador da Olicos Consultoria, e nos últimos 20 anos eu fiz mais de 10 mil horas de atendimentos corporativos em mais de 400 empresas por todo o Brasil, muitos dos quais através de instituições como o SEBRAE, Instituto Evaldo Lodi, Federação das Indústrias e Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Como professor universitário há mais de 10 anos, ajudei a formar mais de 3 mil alunos em cursos de graduação e pós-graduação em administração de empresas. Hoje ajudo pessoas como você a se tornarem consultores empresariais de sucesso. Assim como pode estar acontecendo com você, eu também já estive bastante insatisfeito com a minha condição financeira, com o meu emprego e, sobretudo, com o meu chefe. No início dos anos 90, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu trabalhava como executivo na segunda maior empresa logística do país naquela época. Entretanto, eu trabalhava todos os dias com a terrível sensação de que não tinha ali o devido reconhecimento, de que não recebia a remuneração que eu merecia e, sobretudo, ficava sempre com aquela sensação de que os créditos dos meus trabalhos iam sempre para o meu chefe, que a maior parte do tempo só se preocupava em pegar no meu pé. Além disso, eu quase não tinha tempo para a família e para os meus amigos. Foi aí que eu tomei a grande decisão. Resolvi viver do meu conhecimento através da consultoria empresarial. Nesse período, a minha vida teve uma reviravolta. Eu entrei numa espiral de crescimento e passei a experimentar, a partir daquele momento, os melhores anos de prosperidade da minha vida. Hoje eu vivo com muito mais autonomia, muito mais liberdade financeira, muito mais tempo para a minha família, flexibilidade de horário, trabalho no que gosto, mas, principalmente, eu fico feliz de hoje não ter mais um chefe mexendo a paciência. E é por essa razão que uma das minhas maiores alegrias é formar pessoas como você para viverem da consultoria empresarial e experimentarem a mesma liberdade e o sentimento de realização profissional que eu tenho hoje. Muita gente acredita que ter um curso de graduação, ter um diploma numa faculdade ou até uma pós-graduação é garantia de sucesso profissional. Olha, como professor universitário, eu posso te garantir que a realidade não é bem essa. É claro que, se você quer ser um professor universitário, eu te recomendo fazer, sim, uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, porque esse é o caminho natural para quem quer lacionar. Mas, se essa não é a sua vocação, se você quer ir para o mercado, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é o fato de que 90% dos professores nos cursos de administração de empresas, nas faculdades de administração de empresas, nunca tiveram uma empresa, nunca foram empresários. E não é desmerecendo os professores, não, porque eu sou professor e sei da qualificação de tantos mestres e doutores que estão aí nas nossas universidades. Mas o fato é que o cotidiano de uma empresa, o dia a dia de um empresário e todas as dores e aflições que ele vive nas suas rotinas diárias, somente o empresário, somente quem já dirigiu uma empresa, é que realmente sabe quais são todos os problemas e todas as dificuldades que estão envolvidas ali. Um outro problema é que os livros e os estudos de caso que são discutidos dentro da universidade normalmente envolvem a realidade de grandes corporações, multinacionais e empresas de grande porte que tem atuação em todo o planeta. O problema é que, especialmente no caso do Brasil, 98% das empresas se classificam entre micro, pequenas e médias. Apenas 2% das empresas abertas em funcionamento hoje no Brasil são classificadas como grandes empresas. E aí, tudo aquilo que você estudou na faculdade não encontra aplicabilidade prática quando você vai para o mercado. E eu te garanto que, como professor universitário, uma das coisas que eu vejo o tempo inteiro é um número cada vez maior de profissionais saindo das universidades e ficando frustrados por não encontrarem a colocação ou a remuneração que merecem, pelo menos que seja compatível com todos aqueles anos de estudos e de dedicação à faculdade. A boa notícia é que essa realidade pode começar a mudar hoje ainda para você. Aqui eu vou te dar três dicas sobre como você pode se tornar um consultor empresarial de sucesso e sair desse cenário tão desfavorável para você que é formado em administração de empresas ou em alguma área que tenha afinidade com a classe empresarial. E a primeira dica é tenha clareza sobre quem é o cliente que você quer atender, qual é o nicho que você quer atender, que seja compatível com o nível de conhecimento que você tem e com aquela especialidade que é da sua preferência. Se é finanças, se é estratégico, exatamente que áreas você tem mais afinidade e que nicho demanda mais esse tipo de conhecimento, esse tipo de especialidade que você possui. Identifique isso e você já tem o primeiro passo para montar o seu negócio de consultoria. E olha só a segunda dica, reúna as ferramentas certas para resolver os problemas desse cliente, desse nicho que você escolheu atender. Não escolha ferramentas pela facilidade de uso, pela facilidade de acesso, ou porque são gratuitas ou porque são baratas. Escolha as ferramentas certas, aquelas que melhor atendem a necessidade do cliente que você quer atender, aquelas que realmente resolvem o problema do cliente no nicho que você quer atender. E a terceira dica, construa autoridade na internet. Hoje, 97% das pessoas consultam a internet antes de fazer qualquer compra ou quando estão buscando produtos ou serviços. Se você não está na internet, você é praticamente invisível. E é ali que você tem que jogar com todas as suas ferramentas, com todas as suas armas. É ali onde está o seu jogo como consultor empresarial. Esteja na internet, construa presença online, construa autoridade, construa credibilidade, esteja presente onde o seu cliente está, para que você possa ser encontrado e para que você possa encontrá-lo através de ações assertivas para chegar até quem precisa dos serviços que você oferece. A essa altura, você já deve estar se perguntando, mas qual é exatamente o caminho para eu me tornar um consultor de sucesso? Qual é exatamente o caminho para eu aplicar na prática essas três dicas que foram ditas aqui? Nesse caso, eu preciso te dizer que eu peguei toda essa minha experiência como professor universitário e como consultor empresarial e coloquei num treinamento onde eu ensino, através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para começar um negócio de consultoria mesmo do mais absoluto zero. Nele, você vai aprender a ser um consultor de sucesso e a viver integralmente da consultoria. Vai aprender também quais são as principais ferramentas que você pode utilizar para se destacar nesse mercado que cresce todos os anos. Vai ter acesso a metodologias que eu desenvolvi, metodologias que eu aprimorei ao longo de todos esses anos e uma série de outras, um verdadeiro arsenal de modelos, de documentos e roteiros para que você possa aplicar com toda segurança o seu conhecimento e sair com um trabalho de referência, sendo indicado pelos seus clientes para outros clientes e formar a sua própria carteira de atendimentos. Agora, não adianta ficar só eu falando aqui do treinamento. Que tal se a gente ouvisse o que alguns dos alunos que já fizeram, que estão fazendo o treinamento, têm a dizer a respeito dele? Olá, meu nome é Jaime, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou aluno do treinamento Seja Consultor Agora e eu recomendo esse treinamento por vários motivos. O primeiro é a experiência de mais de 20 anos do Charles e que ele consegue passar toda essa experiência dele para nós alunos, para nós mentorados. Além disso, o conteúdo do treinamento é excelente, os canais de comunicação com o Charles são muito acessíveis, ele é uma pessoa bem acessível e o conteúdo está sempre sendo atualizado e com isso, você que tem interesse em trilhar o caminho da consultoria terá com certeza nesse material e nesse treinamento todas as condições que você precisa para trilhar uma carreira de sucesso. Eu recomendo esse treinamento pelo seu conteúdo, pela didática, pela experiência do Charles e como ele se comunica com os seus alunos de uma forma muito fácil, didática, simples e objetiva. Bom, alô a todos que estão aí. Eu sou Alicia Veloso, Brasiguaia, ou seja, brasileira e uruguaia, Master Coach, analista comportamental e com muito orgulho, consultora empresarial formada pelo curso Seja Consultora Agora da OICOS Consultoria, com seu diretor, que além de ser uma pessoa hiper mega qualificada, com mais de 25 anos de experiência no mercado, em consultoria, com uma bagagem incrível, tem uma qualidade que, neste momento e neste período do mundo e dos negócios, é extremadamente rara, que é a qualidade de ser um ser humano. Ante tudo, ele é um ser humano que tem como missão compartilhar seu conhecimento no que é o mundo da consultoria, para que outras pessoas possam ter, não somente o embasamento técnico de como ser um consultor, o que é o consultor, qual é a sua missão, sua função, mas oferece e fornece nessa formação de Seja Consultora Agora todo o seu know-how, ferramentas, material complementar, o passo a passo, como se fosse o BAB, para que qualquer pessoa que hoje quisesse ter uma alternativa de função, uma saída para o trabalho, para o mercado laboral, pudesse ter todas as condições de fazer isso. Olá, meu nome é André, sou de Curitiba, no Paraná, e sou cirurgião dentista. Gostaria aqui de poder comentar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com relação ao curso Seja Consultor Agora. O treinamento, dentre tantos outros no Brasil, foi o que mais me chamou a atenção, e não só pelo seu conteúdo denso, pelo seu conteúdo profissional, sobre a metodologia de ensino que o Charles proporciona, mas sim também pelo acompanhamento individual que o Charles tem com cada um dos seus alunos, com cada um dos projetos dos seus alunos. Se você, assim como eu, pretende trabalhar com consultoria, quer fazer uma transição da profissão, e quer ter bases sólidas, com conteúdos atualizados, tenho certeza que o curso Seja Consultor Agora, ele é o mais indicado para você. Pois é, e para manter a qualidade do treinamento, e a garantia de retorno para todos os meus alunos, eu faço questão de um atendimento personalizado, e sempre que possível, eu olho pessoalmente cada um dos projetos de cada um dos meus alunos. É por essa razão, inclusive, que eu limito o número de vagas. E se por acaso, no link aqui embaixo, você não tiver a opção de compra neste momento, não tem problema, ela vai te direcionar para um formulário, onde você pode entrar para a lista de espera e adquirir o treinamento, tão logo eu disponibilize novas vagas. Caso a opção de compra esteja disponível, é bom não perder mais tempo. Mas ainda tem umas coisinhas que eu gostaria de te dizer. O treinamento, ele levou mais de um ano para ser feito, ele levou mais de um ano para ser produzido, e foram investidos mais de 50 mil reais e muitas horas de trabalho, até ele chegar a esse ponto, exatamente como ele é hoje. Se você já tentou abrir uma empresa de consultoria, deve ter notado que são necessários, no mínimo, 10 mil reais só para as despesas iniciais, com estrutura física e abertura de firma. Além do mais, existem as despesas fixas, como aluguel, contabilidade, água, luz, telefone, que facilmente podem ultrapassar 2 mil reais mensais. Adicione a isso o fato de que, segundo estatísticas, estratégias equivocadas fazem com que 98% dos empreendedores fracassem miseravelmente. Se você quer estar entre os 2% que realmente chegam lá, esse treinamento é para você. Aqui os alunos costumam recuperar o investimento logo na primeira parcela do primeiro contrato, o que costuma ocorrer entre 3 e 6 meses no máximo. Especialmente porque, como aluno aqui do treinamento, você pode se tornar um consultor credenciado a OICOS e usar a nossa marca e usar toda a nossa estrutura para fechar os seus primeiros contratos, evitando assim todos aqueles pesados custos dos quais nós falávamos agora há pouco. Agora, quanto você acha que vale um treinamento que vai te fazer viver com muito mais liberdade e muito mais realização financeira? Quanto deve custar um treinamento que vai te colocar num mercado que fatura, em média, R$ 500 mil por ano? Se você tomar como base apenas 1% do faturamento médio anual de um negócio de consultoria no Brasil, esse custo deveria custar R$ 5 mil. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer realmente viver da consultoria empresarial? Você quer realmente fazer parte desse grupo seleto de consultores que iniciam logo nos primeiros anos um faturamento de R$ 15 mil mensais? Você quer ter liberdade financeira, com qualidade de vida, sendo dono do próprio negócio? Nesse caso, o treinamento Seja Consultor Agora foi feito sob medida para você. Agora eu preciso te falar dos 4 bônus que você vai ter acesso adquirindo o treinamento. O primeiro deles é que, sendo aluno do treinamento, você pode se tornar um consultor franqueado da OICS. Você vai ter acesso a um franqueamento inteiramente gratuito, onde você vai poder usar a nossa marca, usar toda a nossa comunicação na sua estrutura de atendimentos. Você também pode utilizar toda a nossa estrutura de contabilidade e emissão de notas fiscais sem ter que investir em infraestrutura, sem ter que investir em estrutura física e, sobretudo, sem a necessidade de ter aqueles pesados custos fixos mensais, como aluguel, água, luz, telefone e contabilidade. Tudo isso você vai ter acesso gratuitamente, simplesmente pelo fato de ser aluno do treinamento e sendo consultor credenciado ao nosso time de consultores de sucesso aqui na OICS. O segundo bônus, eu preciso te dizer, você vai receber aqui um curso completo sobre como fazer uma consultoria na área financeira e você vai receber uma planilha completa com controles financeiros que você vai poder utilizar para os seus atendimentos e aplicar nos seus clientes, ajudando eles a terem melhores performances e acompanhar os melhores indicadores de desempenho na área financeira. O terceiro bônus é um roteiro completo para você fazer um atendimento na área de gestão estratégica e aí você vai receber um arsenal de documentos, um arsenal de ferramentas e muitos conteúdos que serão extremamente úteis e extremamente relevantes para você fazer todo o planejamento estratégico do seu cliente e sair de lá com um grande trabalho realizado, sendo muito provavelmente indicado por ele a outros clientes que você vai atender. O quarto bônus é um roteiro passo a passo para você implantar um sistema de qualidade lá no seu cliente. Se você tem interesse pela área de qualidade, certificação ISO, tudo isso você vai aprender nesse bônus especial para a implantação de sistemas de qualidade em clientes especialmente pequeno e média empresa. Olha, não é brincadeira. Só de bônus você está recebendo aqui muito mais de R$ 2 mil em cursos e se nós considerarmos o credenciamento gratuito e todas as despesas que você vai economizar com estrutura física, olha, você está levando muito mais de R$ 20 mil aqui fazendo esse treinamento com os acessos que eu estou te dando. Então, clica agora no botão verde indicado aqui logo abaixo desse vídeo e venha fazer parte do nosso time de consultores de sucesso. Imagine o que você vai conquistar fazendo esse treinamento e tendo acesso a todas essas ferramentas. Atender com horário flexível, ter muito mais liberdade, ter mais autonomia, realização financeira, trabalhar com o que gosta, ser dono do próprio negócio e não ter um chefe para encher a sua paciência. Pois é, essa já é a realidade para muitos dos nossos alunos aqui no treinamento. E tem mais, para te ajudar a tomar essa decisão eu vou assumir todo o risco pela sua decisão. Você vai ter 30 dias para conhecer o treinamento e se não gostar do conteúdo, se ele não te ajudar, se você achar que não é para você, eu garanto devolver todo o seu dinheiro sem fazer nenhuma pergunta. Depois dessa, você não tem mais desculpas. Clica agora no botão verde indicado aqui embaixo e comece hoje ainda a fazer o seu treinamento. Caso você tenha uma formação superior, caso você tenha feito uma faculdade, isso é ótimo. Mas eu te garanto que, para ser consultor empresarial, não precisa necessariamente ter um diploma ou ter feito uma faculdade. Tudo o que você precisa é ter um conhecimento útil para o nicho que você deseja atender. E isso você vai encontrar aqui no meu treinamento. Nisso, inclusive, eu quero te ajudar pessoalmente, pegando na sua mão mesmo e te mostrando exatamente qual o melhor caminho. Só lembrando, entretanto, que em razão desse atendimento tão personalizado, o número de vagas é realmente limitado. O que é que você está esperando? Clica agora no botão indicado aqui embaixo e garanta que esse seja o começo da sua nova vida como consultor empresarial. Eu te vejo lá na primeira aula. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até lá.